A santa paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCB Inos Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, no vídeo de hoje eu vou tocar... na verdade me fizeram vários pedidos de hino, eu anotei aqui e eu toquei agora oito hinos. Eu vou dividir esse vídeo em dois para não ficar pesado para vocês assistirem o vídeo, talvez vocês não tenham tanto tempo assim, então eu vou dividir em duas partes. Mas antes eu quero responder essa pergunta, me perguntaram há quanto tempo que eu toco órgão, me perguntaram tanto na live quanto em comentários. E eu vou responder para vocês algumas perguntas sobre o porquê que eu toco órgão, desde quando eu comecei e se foi um anjo que me ensinou ou se eu estudei. Então eu vou responder para vocês direto e objetivo, não vou ficar enrolando, é por quanto mais importante é os hinos que vocês pediram. Mas é importante vocês saberem também. Bom, gente, eu sempre gravei vídeos para o YouTube, esse canal, por exemplo, por esse meio aqui, eu tenho desde 2006, né? Então eu já gravei vídeos, já tirei vídeos, enfim, agora o canal estagnou nesse quesito, nessa forma de publicação, graças a Deus, graças a vocês também. Então eu, quando eu comecei a tocar órgão, foi quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, creio eu, em que minhas irmãs estavam estudando, porque na minha família tem bastante organista, minhas irmãs, minha filha, minhas cunhadas, né? E primas, enfim, tem bastante. Então é assim, eu sempre fui curioso para aprender a tocar órgão, né? Mas sempre existiu um tabu, assim, que é, como eu falo aqui, órgão é instrumento para mulher, porque na igreja fica o órgão para as irmãs tocarem, né? Então é, então fica um tabu, ninguém chega perto do órgão, sendo que instrumento nenhum tem sexo, né? Então já tem bastante irmãs que tocam tuba, inclusive tem na nossa orquestra virtual, e instrumento é instrumento, não tem sexo. Na igreja existe uma ordem, né? Embora só no Brasil que não pode as irmãs tocarem na orquestra, mas é, diversos países fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem bastante orquestra de irmãs, né? Se não me engano é flauta, flauta e violino, mas tem também uma irmã tubista lá nos Estados Unidos. Bom, pelo menos é a que eu conheço. E aqui tem bastante irmãs tubistas que tocam em tocatas, né? Então, enfim, o instrumento é livre para todos aprenderem. Então, por conta disso, vários irmãos nem chegam perto do órgão. Mas como que eu aprendi? Eu fui meio curioso, eu ficava olhando, né? Porque eu já sabia a música, né? Por conta eu estava aprendendo clarinete. Aí eu ficava olhando, a gente vê as notas, e eu procurava as notas no órgão. Minhas irmãs não ensinavam, não. Minha mãe até me ensinou a escala, minha mãe. Ela não é organista, mas ela começou a aprender. Alguns hinos ela toca, sim. Daí eu comecei, como eu já sabia a música, a música, não sabia o instrumento. Aí eu fui vendo as notas e eu conseguia tocar, né? Aí até que eu me pegava já nos difíceis, né? Tipo o 420 do Inário 4. Gostava muito de tocar ele, né? E o 273, que eu via que as minhas irmãs se matavam para tocar, porque realmente é difícil, né? Aí eu pegava e tocava. Aí elas ficavam até... Eu me mato para estudar e você aprendeu sem estudar, né? Sempre falam isso até hoje, né? A gente se matou tantos métodos, tantos anos para estudar, e o Alexandre, só de olhar, ele aprendeu. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Não foi... Não vou dizer que foi um anjo, igual tem muitos que falam que teve um sonho, né? E acordou tocando determinado instrumento. Não foi. Eu já sabia a música, aí procurei as notas no teclado, aliás, no órgão, e eu acabei aprendendo. De tanto é que, por mais que eu comecei cedo, né? A tocar, eu não me aperfeiçoei, não fiz nenhum estudo em cima disso. Eu não sei os dedilhados corretos, né? Eu não sei tocar todos os hinos, as quatro partes e pedaleira. Vários hinos eu toco as quatro partes e pedaleira. E tem alguns hinos que eu tenho dificuldade. Por exemplo, sustenido é uma negação para mim, né? Tocar sustenido, só Deus na causa. Tem hino que eu até substituo, ao invés de tocar ele em sustenido, e eu toco ele em bemol, às vezes. Tem três sustenido e eu toco ele em três bemol, né? Três bemol. Eu tenho mais facilidade com bemol, não sei vocês, mas eu tenho mais facilidade. Bom, gente, então essa é a história. Foi assim que eu comecei a tocar e eu vou continuar tocando o órgão, né? Tem bastante críticas a respeito, né? Que nem eu falei, muito tabu. A turma não sabe discernir uma coisa da outra e acabam falando que, porque na igreja só toca as irmãs, os irmãos não podem tocar o órgão, né? Cada coisa. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Vamos tocar, vou tocar agora pra vocês os oito hinos que me pediram. Nesse vídeo vocês vão ver quatro hinos, que é o 118, 117, 103 e o 61. Espero que vocês gostem, gente, porque eu gravei na comunhão e alegria pra vocês. É exclusividade, o que vocês veem aqui no meu canal, vocês não veem em canal nenhum. E não percam também a live no dia 11. Que vai haver um sorteio às 14 horas aqui no nosso canal, se você vê no oficial, com a presença de João Paulo, Silso e Celso. Vocês vão cantar muito o hino. Vai ser muito bom participar dessa live. Tá bom? Deus abençoe a todos e roda o hino aí! E aí Amém. 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 E aí pessoal, gostaram dos hinos? Espero que sim. Não perca parte 2. Tá demais. Tá bom? Então eu espero vocês no vídeo parte 2. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.